Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre algumas vozes no governo Lula que se levantaram contra a decisão do Ibama de proibir a exploração de petróleo na margem, na foz do Amazonas ali, né? Vamos entender quais são as críticas e será que tem chance desse pessoal virar esse jogo? Olha, eu não sei, mas tomara que sim, tomara que consigam. Essa notícia foi sugerida por extinção imediata do Ibama e afins, ministro do Foda-se no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram? A gente fez um vídeo há pouco tempo atrás aí quando o Ibama negou o direito de exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Aqui, embora fale na foz do Amazonas, a foz do Amazonas fica aqui e essa área aqui é bem alto mar, é bem longe mesmo. Então, assim, não é como se isso chegasse e tivesse algum problema real para a foz do Amazonas. O que eles alegam, o que alega o Ibama e os ambientalistas em geral é que existem uns corais da Amazônia aqui nessa região que são simplesmente ridículos. Eu já falei sobre tudo isso no vídeo, né? Mas o grande ponto aqui é o seguinte, isso aqui é uma riqueza enorme. O pessoal aqui de cima, aqui da Guiana Francesa, do Suriname, está ganhando rios de dinheiro com petróleo nessa região. A Venezuela, vocês sabem, é a maior reserva de petróleo do mundo e é na mesma formação geológica ali e por algum motivo não querem que o Brasil explore esses poços de petróleo que tem nessa região porque isso atrapalharia os corais do Amazonas, uma coisa que descobriram agora. Ninguém nem sabia que existia esse troço. Descobriram agora e eu mostrei para vocês algumas fotos desses corais, corais ridículos de pequenos, coisa pequena mesmo. E, sinceramente, é o que eu falo para vocês, todo esse movimento ecológico é puro protecionismo. Essa é a minha visão, não consigo encarar de outra forma. Mas, enfim, o Ibama negou o direito da Petrobras de sequer explorar, ou seja, desculpa, de sequer medir, testar a exploração. Porque uma coisa é você explorar a região para ver se tem realmente o petróleo, se é viável, coisa e tal. Depois disso que vem a fase de produção, em que você efetivamente fura os poços para produzir petróleo. O Ibama não deixou nem explorar. E aí que eu falei, pô, muito estranho isso, porque qual que é o medo dele? Que ele encontre muito petróleo, porque isso seria um medo possível, né? Eles encontram petróleo pra caramba lá, aí vão falar, caramba, agora ficou difícil de proibir. Então não pode deixar nem testar para ver se tem petróleo lá. Ainda mais sabendo que aqui para cima, na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, já está cheio de gente explorando aqui, o pessoal ganhando dinheiro pra caramba com isso daí. Aí chega na fronteira com o Brasil e não pode mais, porque aí afeta os corais da Amazônia, né? Aquela história que é uma história mal contada de sempre. Pois bem, o Ibama proibiu. Isso até gerou o Randolph Rodrigues sair da rede. Por quê? Qual que é a visão do Randolph Rodrigues? Que nesse caso eu concordo com ele, né? Ninguém está falando em explorar petróleo de qualquer jeito, de sair destruindo os corais todos, fazendo buraco em qualquer lugar. É lógico que não vão fazer isso. É lógico que vai ser uma coisa cuidadosa, né? E esse tipo de dinheiro que vem desse tipo de atividade geraria muitos recursos para as pessoas na região. não apenas para os governos da região, na forma de royalties, de petróleo e coisa e tal, mas também para a população. Por quê? Porque você teria empresas para prestar serviço para a Petrobras, para ajudar... Olha a região aqui de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. É cheio de empresa grande, cheio de gente que ganha dinheiro ali. Por quê? Não necessariamente porque ganha dinheiro pelo governo, né? Porque o governo recebe royalties e coisa e tal. Mas não, você tem um comércio grande. Você tem todo o pessoal da Petrobras indo para as plataformas, voltando das plataformas. E aí você tem os apoios, o material de apoio e coisa e tal. Tudo isso gera uma riqueza na economia da região muito grande, com as pessoas prestando serviço para esse tipo de situação. Abrir uma nova fronteira dessa aqui no norte do Brasil seria excelente, né? Porque justamente estimularia essa economia nas regiões aqui que vão ser necessárias para atender essa produção. Os blocos em questão são esses blocos aqui, bem na fronteira com a Guiana Francesa. Na Guiana Francesa já está tudo sendo explorado. Daqui para cá, três metros para cá, já está tudo sendo explorado. Mas aqui não pode porque aqui tem os corais da Amazônia, né? Vocês sabem como é que funciona esse tipo de coisa. E tem outros blocos aqui. Na verdade, essa bacia toda aqui, até o Rio Grande do Norte, é considerada a bacia da Foz do Amazonas. Essa nomenclatura de bacia, na verdade, ela é mais ampla do que a região em si. Então, a bacia da Foz do Amazonas vai toda essa região aqui, tal como a bacia de Santos, vai até aqui o Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro é que começa a bacia de Campos, que é o norte do Rio, e vai até o Espírito Santo e coisa e tal. Então, assim, a denominação é mais ampla do que o esperado. Mas, de qualquer forma, toda essa área aqui, porque contém os tais dos corais da Amazônia, da Foz do Rio Amazonas, está proibida. E tem uma campanha muito grande pra não explorarem. É muito estranho isso, cara. É muito estranho por vários motivos. É muito estranho porque é muito rico do lado, o pessoal já explora. É muito estranho porque descobriram esses corais depois de descobrirem o petróleo. Então, a Petrobras descobriu o petróleo. Ia explorar. Aí vieram os ativistas das ONG internacionais de conservacionismo, né? O Greenpeace, não sei o que lá. Aí eles descobriram esses corais da Amazônia. Uma forçação de barra do caramba, né? E aí você vai ver as imagens do coral. Aqui parece um negócio enorme, né? Uma coisa monstruosa de grande, né? Você vai ver as imagens. É um tufinho de coral aqui, outro tufinho de coral ali. Uma coisa totalmente sem sentido, sem lógica. Até porque coral vive de luz solar. Aqui já é uma profundidade significativa. É muito estranho esse coral aqui nessa região. Eu fico me perguntando mesmo se o Diego não plantou esse troço lá de propósito, fingiu, botou umas imagens ali montadas, ou transportou coral pra lá, pra planta, pra tirar foto. Porque, sinceramente, não faz sentido nenhum esse negócio aqui. Mas mesmo que seja, ninguém tá falando em explorar petróleo de forma atabalhoada e coisa e tal, né? Mas aí veio o relatório do Ibama. Eu vi o relatório, eu falei pra vocês do relatório do Ibama. Cheio de inconsistência, com cara de relatório que o piô colou, porque dizia que não, porque o problema da comunicação com os povos indígenas... Que mané povo indígena tem aqui, meu amigo? O povo indígena não vive no mar, cara. Não tem isso. O povo indígena tá aqui na terra. Que diabo de comunicação com o povo indígena. Esse pessoal tá querendo, tá reclamando, pô. Enfim, um relatório que não tem lógica nenhuma, totalmente copiou e colou. Claramente, aquilo ali foi montado por gente pressionando das ONGs, né? O pessoal da marina. Agora, o Lula entrou nessa história dizendo que, olha só, que não descarta a exploração de petróleo e que vai avaliar na volta ao Brasil. De novo, se o Lula conseguir fazer isso, ótimo. Estou com ele nisso daí. É o que eu falo pra vocês. Pra mim, ideia é mais importante que pessoa. O Lula é uma pessoa terrível. Mas se ele tomar a decisão correta, se ele fizer a coisa correta, pra mim tá ótimo. Não tem nada a conta, não. Aqui. Lula diz achar difícil haver problema em exploração de petróleo na foz do Amazônia. Pois é, é o que eu venho falando, né? Aí, olha só. Dinheiro do petróleo está inundando a Guiana. Quem será beneficiado? A Guiana, né? Como eu falei, ali do lado, né? Ali estão explorando, né? Meu Deus, não querem nem saber. Já tem um monte de poço lá, estão ganhando dinheiro pra caramba, já estão explorando tudo ali. E aí, esse petróleo lá não tem problema, né? Explorar lá não tem, porque lá não tem o coral do Amazonas, entendeu? O coral que foi botado ali de propósito pra atrapalhar esse negócio. Cara, é impressionante como o pessoal é hipócrita. E tem gente que cai nessa, tem gente que realmente acredita que a preocupação do Greenpeace, do WWF, do pessoal da Europa, eles acham que a preocupação é realmente a conservação dos corais do Amazonas. Ah, vai se fuder, pô. Tem que ser muito idiota pra pensar um negócio desse, né? Aí, aqui, o Ibama tá falando que o socorro da Petrobras levaria 43 horas em caso de vazamento na foz do Amazonas. Por isso que eles negaram. Embora no relatório que eu mostrei pra vocês não tinha isso aqui, não. Isso aqui eles pariram depois disso. Aquele negócio, apertaram o pessoal, não tem que falar alguma coisa. Ah, 43 horas. É, beleza. É um tempo muito grande. É inaceitável isso. Ok, vamos fazer o seguinte. Eles falam isso por quê? Porque a base da Petrobras mais próxima é aqui em Belém. E daqui, até chegar nesses nesses poços que estão aqui no norte, né? Ou seja, a base da Petrobras tá aqui em Belém, em algum lugar por aqui. Eu não lembro onde é que fica Belém, exatamente. Mas é algum lugar por aqui pra chegar aqui levaria 47 horas pra fazer o socorro. Beleza. Quer dizer que se a Petrobras botar uma base aqui no cantinho aqui do Amapá, tá beleza, né? Então pronto, beleza. Só a Petrobras falar que vai fazer uma basezinha ali e pronto, resolvido o problema. Se é esse, se é essa a questão, né? Enfim, aí eu não duvido nada deles falarem assim, ah, mas fazer a base aqui não pode porque aqui é Parque Nacional do Cabo Orange. Ah, é terra da Raposas Terra do Sol. Não, Raposas Terra do Sol é em Roraima. Mas beleza, acho uma outra etnia indígena aqui. Eu não duvido nada de ser isso, sabia? Aí eles vão falar que não, aí não, é pra fazer a base da Petrobras aqui, não sei o que lá, não pode porque... O Petrobras faz uma base no mar aqui, cria uma plataforma só de apoio aqui, no mar, pra fazer o socorro aqui nas coisas. Pronto, resolvido o problema. Cara, esse pessoal, eles querem sacanear, eles querem proibir o investimento ali, eles querem proibir a busca no lugar, estão cagando pra natureza. A natureza é a última preocupação desse pessoal. É impressionante isso. Agora, o Centrão também entrou nessa, eles querem diminuir o poder da Marina Silva lá no Ministério dela, justamente na medida provisória da reestruturação, ou seja, lembra, a MP que criou os vários órgãos lá do governo Lula ainda não foi aprovada, ainda tem que ser aprovada. Tá pra caducar e perder a validade agora. E daí, o que eles estão querendo fazer é fazer uma manobra pra aprovar esse MP, alterando esse termo e tirando da Marina o poder desse tipo de licenciamento, passando pra outro ministério qualquer, né? E olha só, isso é perigoso mesmo. Por quê? Porque o Ibama quer barrar mais 21 áreas de petróleo na costa brasileira. Justamente por quê? Porque a Marina Silva quer baixar a cabeça pra tudo quanto é ONG de merda, de ambientalóide, estrangeiro, ela quer baixar a cabeça porque ela ganha dinheiro com isso, né? No final das contas. Por que você acha que a Marina tem uma vida tranquila com salário de ministro? Não é. É porque essas ONGs ficam ajudando ela, né? Então ela quer baixar a cabeça pra as ONGs. Foda-se o Brasil, foda-se os brasileiros, foda-se a ecologia ou que ela quer baixar a cabeça pra ONG estrangeira. Então tomara que o pessoal do Centrão consiga realmente tirar esse poder dela no governo e se não tirar que o Lula dê um jeito nisso. Já brigou com ela no primeiro governo, por que não briga agora também, né? Já tá em tempo de expulsar a Marina do governo o mais rápido possível, né? E aí, relevância no exterior vira trunfo de Marina num embate interno sobre Petrobras na Amazonas. Que relevância no exterior, meu amigo? Quem se importa se o Brasil estivesse buscando relevância pro interior, pro exterior, o Lula não tinha ido lá em Hiroshima falar merda pra caralho sobre a Ucrânia e a Rússia. Se o Brasil quisesse relevância no exterior, não tinha feito essa bosta. Já que queimamos essa ponte mesmo, já que não temos mais relevância no exterior mesmo, que o Lula já acabou com ela, então pronto, queima a Marina de uma vez e foda-se. Tá mais do que na hora dessa velha ET aposentar, já faz tempo, já que já passou dessa hora, na verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.